Eu... eu nunca fiz trabalho, Braçal. Deve ter trabalhado muito pra evitar isso. Mas isso também ficou pra trás. Você tem que aceitar desafios. Deixe alguém te ensinar algo. Ria das piadas das pessoas. Conte piadas. Conhece alguma? Alguma o quê? Piada. Então, foi difícil deixar tudo pra trás? Não. Deveria ter sido. Eu tava confortável. Eu tinha... um cachorro. Audacioso. Gostei. Era uma fonte de diversão para os outros. A minha casa foi comprada com dinheiro de sangue. Meus... meus pais e eu não nos falamos muito há anos. E os números não deixavam mais o mundo claro. Você abriu mão de tudo pra ter tudo. É desconfortável quando ninguém gosta de mim. Se esse mestre Jesus de Nazaré te chamou, significa que você já tem tudo o que precisa. E ele vai lhe dar o resto quando for a hora. Eu só não sei o que ele vê em mim. Ele é um professor religioso. Eu sei muito pouco sobre religião. Pelo que eu ouvi, Jesus não ama tudo na religião. Mateus, o que você pensa que sabe, não importa. Só que Jesus escolheu você. É daí que vem a sua confiança agora. Eu sei que ele sabe o que tá fazendo. Eu só queria saber também. Você concluiu a escola hebraica aos oito. Eu acho que você vai entender. Aqui está uma fácil. Se alguém pedir pra contar uma piada, diga que você sabe uma piada sobre doces. Mas é melosa. Vamos trabalhar nisso. O que você acha 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 que